E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03s. A dica é sobre como você configurar um bloqueio de tela por impressão digital aí no seu celular. Esse recurso está disponível de forma nativa e você consegue aqui fazer o desbloqueio muito rápido. O sensor dele fica junto com o botão liga-desliga, o botão power, o botão da lateral aqui, que você liga, desliga e bloqueia o seu celular. E nós vamos configurar. Então vamos lá. Vou clicar para cima. Depois chegou aqui nessa parte, eu vou agora aqui em configurações. Posso clicar em configurações. Vou navegar agora dentre essas várias opções aqui que eu tenho disponíveis, em tela de bloqueio. Posso clicar aqui. Depois eu vou aqui em tipos de bloqueio de tela. Posso clicar uma vez. Chegando aqui, o que eu vou fazer nesse momento é aqui, impressões digitais. Vou habilitar. Ao habilitar, ele já vai chegar nessa próxima tela, onde ele diz que eu tenho um modo rápido e fácil de desbloquear o telefone e validar nos aplicativos. Interessante dizer que além de você acessar aí o seu celular através dessa digital, você também consegue acessar aplicativos que tenham disponível esse recurso. Beleza. Impressões digitais. Vou continuar. Aí ele pede para que você tenha uma outra camada aqui, que é uma camada de segurança adicional, mas também se o seu leitor aí, a impressão digital parar de funcionar. Seu dedo aqui não está pegando a digital por algum motivo, você machucou o dedo e aí ele não vai reconhecer, você precisaria de uma outra senha. Eu vou colocar uma senha aqui padrão, bem mais fácil. Então vem aqui, coloco um padrão, vou para frente, coloco aqui padrão, vou confirmar. Prontinho. E agora ele vai chegar na tela que vai começar a escanear. Olha o tutorialzinho aí mostrando como é que eu vou fazer. Tem que colocar o dedo, tirar, colocar em diversas formas mexendo o dedo aí. Vamos fazer nesse momento. Ele já vai reconhecer. Vou aproximar e ele vai começar a reconhecer nesse momento. Começou e ele vai ali mostrando como é que faz. Como é que ele pegou aqui. Como eu estou um pouco longe, que eu estou aqui, se eu levantar o celular fica um pouco melhor. Vou levantar e agora ele vai começar a pegar mais fácil. Pode ver que na hora que eu encosto nele, ele vai pegar muito melhor. É bem fininho essa lateral aqui do celular, ela é bem fininha. Então você tem que ir colocando aqui para que ele pegue certinho. Vai mudando o dedo, vai subindo, colocando mais para baixo. Ainda mais que eu estou segurando o celular atrás do tripé. Essa posição não está ajudando. Mas ele vai pegar aqui. Chegou em 100%, já gravou. Você pode adicionar outra, mais de um dedo da mesma mão, dedos da outra mão e outras pessoas. Vou clicar em concluído e ele chega aqui na tela de notificações. Que eu posso escolher se quero receber notificações na tela de bloqueio ou não. Eu não gosto de receber, então eu clico aqui em concluído. Posso fazer o backup dessa senha que eu acabei de configurar. Eu também não gosto de usar esse recurso da Samsung. Apesar de saber que ele ajuda bem, eu não uso. Clico aqui para trás e já disse, padrão e impressões digitais. Vou agora bloquear para fazer o teste. Lembrando que eu vou deixar na tela final, no comentário fixado e na descrição do vídeo, uma playlist com dicas, truques e recursos desse smartphone Samsung. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e também ative o sininho. Assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza, chegou aqui, eu vou bloquear. Então, bloqueei. Vou desbloquear com outro dedo. Vou lá, desbloquear. Ele não vai reconhecer, não tem impressão digital. Ele até pergunta ali, tenta reconhecer, mas não dá, não vai. Ele vai dar um erro ali em cima. Vou desbloquear. Não tem correspondência dessa digital. Ele vai dar esse erro. Aí eu tenho que fazer o quê? Colocar aquela senha que nós definimos, que é justamente para isso. Para poder ter acesso ao celular, caso a digital não funcione. Vamos agora colocar a digital certa. Bloqueei. E vou desbloquear com a que está configurada certinha. Olha que rápido que foi. Vou fazer de novo. E vou agora de novo desbloquear com a correta. Vou colocar aqui. Ela já desbloqueou. Já deu acesso normalmente. Quero remover. Eu vou fazer assim. Vou clicar para cima. Vou em configurações. Chegando aqui, eu vou nessa parte. De novo. Aqui em tela de bloqueio. Chegando aqui, tipos de tela de bloqueio. E eu tenho que saber a senha para remover. Então, vou colocar aqui. E agora eu vou remover primeiro a senha. Ela está aqui. Deslizar. Padrão. PIN. Ela tem essas aqui. Se eu colocar o padrão, eu tenho que saber ela de novo. Vou colocar. Vou clicar em continuar. E vou remover. Tem que colocar o padrão correto. E clicar em confirmar para ele pegar aqui. Até você chegar na próxima tela. Fiz aqui correto. Cheguei na próxima tela. Eu posso mudar. Vou mudar para deslizar. Vou remover os dados. Vou remover as impressões digitais. Clica em remover. E aí pronto. Ele já vai remover. Se eu clicar lá em cima de novo. Já mudou. E aqui também. Já mudou. Foi removido com segurança. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.